Fala aí, gurias, gurias, massa do YouTube, aqui quem fala é o Binho, estamos aqui em mais um vídeo de pés no M16 de ProMotionSog, no M16, gurizada, e hoje aqui com a série do Leicester City, cara, hoje a gente vai jogar contra o Tottenham aqui, é o sorteio, os sorteios já foram, né, da Champions, né, é, no episódio passado aí, e vamos que vamos avançar então, cara, ou não foi ainda, eu não tô lembrado, velho, faz um tempinho que eu não trago aí, mas já foram já, cara, a gente provavelmente vai pegar um time, ah, é, verdade, já foram já, a gente vai pegar, acho que Atlético de Madrid, né, Então hoje a gente vai jogar aqui, recebemos algumas ofertas aí, vamos dar uma olhada aqui, como é que tá as negociações, ah, recebemos oferta pelo Royce, não vamos liberar o Royce, é, o Rodrigo Dourado também não vamos liberar, e o Jimenez também não vamos liberar, vamos deixar o time assim, esse time que a gente vai levar pra Champions e vai tentar vencer a Champions com esse time aqui, então tem o Tottenham aqui, e vamos aguardar se vai aparecer alguma partida aqui no meio, ah, da Champions League, né, por enquanto o time tá isso aqui, tá top, né, cara, topzera, vamos que vamos então, Finalizando aqui, essa série do Leicester ganhando aqui, e tenta ganhar lá o Mundial no final do ano, né, cara, então o time tá bom, curto lá, tá pra cima evoluindo, o Laporte tá cansado, vou dar, o Gane se machucou, né, então, deixar o Jimenez tá pra cima, colocar o Dourado aqui também no lugar, o Kanté aqui, jogar como volante, é isso aí, vamos pra cima dos caras. Vamos que vamos lá, contra o Tottenham aqui, pela Barclays, né, vamos ver se a gente consegue aí, jogar bem, e conseguir uma vitória, e ver se a gente já participou da Champions, não sei se vai ter Champions nesse episódio, mas vamos lá. Agora, agora, sobrando, tirou essa balada aí, vamos curtar, boa. Aí tocou, De Bruyne, já abriu. Vamos no Royce, ai meu Deus, Cristiano Ronaldo interceptou, tirou o CR7, vai bater pro gol CR7, quase. Cristiano Ronaldo, cruzamento, vamos de bala, tentou chegar. Olha o Brasileiro, hein, ó, ele bateu! Você viu que o único brasileiro que tem aqui é o Rodrigo Dourado aí, né, do Internacional, né, cara? É um cara que a gente vai apostar muito aí na Master Liga do Pro Evolution Soccer 2017, e vai ser totalmente diferente, hein, cruzada? A gente vai fazer uma Master Liga realmente, mano do céu, vai ser top, hein, depois eu vou gravar um vídeo pra vocês aí, falando sobre como eu tô pensando em fazer pra ser uma Master Liga extremamente difícil, extremamente real, vai ser bacana. Olha o passe, o Morata bateu pro gol, o Loris pegou. Olha os caras chegando, a batida curto, ah, rebateu, ali estranho, cara. Aí vem de bala, olha o CR7 passando, de bala, ai meu Deus do céu, quem empurrou? A bola vem sobrando, o De Bruyne vai bater, não. Zero a zero até agora com o Tottenham, é difícil o cara jogar na casa dos caras, né? Os jogadores também estão um pouco cansados, né, vai ter uma janela grande ali, vamos ver se os caras conseguem dar uma descansada. Já saiu o Royce aí, que tava meio morto, entrou o Tchala no Gloo, vamos ver se vai dar um ânimo aí pro meio do campo, tá? Chega ali, já o passe do Tchala no Gloo, o Cristiano Ronaldo bateu pro gol, o Morata! O cara já entrou bem, hein? Olha a bike! Na verdade não foi bike, né, cara? Foi um vôlei, né? Menos, né? Menos que não foi bike isso nunca, foi um vôlei ali, mas lance bonito, hein? Morata passa esse R7! Gol! Sempre ele, velho! Passe longo do Dibara, já dominou o Morata, eu achei que ele não ia chegar antes não, cara. Eu toquei ali no meio, mas aí ele já tava na frente, já tinha ganhado, encheu a paulada no contrapé do goleiro sem chance. Boa tocada no giro, tem que tomar cuidado, os caras tão chegando a batida. É isso aí! 1x0 foi chorado, é classiqueira, velho! Não é fácil, não! Gol de Cristiano Ronaldo, o Soutenfone ganhou 4, o West Ham, 3, o Arsenal também ganhou 3x0 ali. Tamo com 45, 39, City, Chelsea e o Tottenham tá em sétimo ali, 34 gols, sofremos 6. Tamo ali na Champions, tamo na Champions, hein? Courtois vem melhorando bastante. Bom, os jogadores descansaram bastante, Cristiano Ronaldo piscando, o Rougani voltou de lesão. Então, mas ele tá meio pra baixo ainda, vou deixar ele aqui. Stegg, Courtois ainda tá evoluindo. Vamos jogar desse jeito, acho que eu vou só... É, o Royce também tá todo mundo piscando ali, então eu vou deixar o time desse jeito. E vamos lá então jogar contra o West Ham. Vamos lá então contra o West Ham aqui, vamos ver se a gente consegue fazer uma vitória mais elástica agora, né? A gente consegue vencer primeiro, né? Aí vem partindo ali do Willian, tocou de bala, tentou chegar. A bola vem sobre. Aí vem o Royce pela ponta, o cruzamento, Cristiano Ronaldo transipando, o goleirão pegou. Passe de bala. Fingiu que ia tocar no Cristiano Ronaldo, segurou de bala, vai mandar o Finesse de bala, pegou o goleirão. Os caras chegando, a batida, boa. Olha o passe do Cristiano Ronaldo, Morata, quase chegou o Morata, hein, meu. Morata, Cristiano Ronaldo bateu. Bom, por enquanto, 0x0, caramba, esse episódio aqui, realmente, os times aqui deram uma... Vamos que vamos. Aí passe, embaixo, vamos o Royce. Chegou o Royce, não, eu cortei demais. Mas ganhamos o escanteio, hein, vamos o De Bruyne. Partiu o De Bruyne, cruzamento de cabeça o Royce ali. Olha o passe no De Bruyne, estava impedido. Olha o passe, vamos de bala, vai chutar de bala. A bola vem batendo, Morata, quase, mano. A bola sobrando, Morata, tentou puxar. Aí vem Cristiano Ronaldo lá, na hora de cortar. Mano, nesse último toque, tem que chutar, cara, tem que chutar. Seu cara chegando, tira essa bola daí, boa. Olha o Morata tombando, bateu pra fora. O lance mais claro do jogo até agora, velho. Caramba, tá rolando uma atualização aí, o jogo ficou mais difícil, hein, mano. Agora sim, velho. Os caras vacilando, vem Morata. Nossa senhora, velho, que que é isso, mano? É isso aí, 0 a 0 contra o S-RAM. Fora de casa, né? Não jogamos bem não, cara. Mas os caras jogaram bem também. Tem que tirar o mérito que os caras jogaram pra se defender ali. Empatamos, 46 pontos. O Cid tá ali com 39, 38. É bom que a gente tem margem, né, cara? Perdemos um jogo. Empatamos o primeiro agora. Bom, então é isso aí, Grisada. No próximo, a gente vai se dar uma proposta aqui pelo Guinter, mas a gente não vai aceitar também, não. Já vai terminar a janela de transferência. A gente vai ficar de boa aqui. Depois vai começar a vir os jogos da Champions, né? Mais pra frente. E aí vamos ver como que vai ser aí. A gente chegar ao nosso objetivo aí, que é ganhar a Champions com o Leicester. E depois participar do Mundial, né, cara? Então é só o nosso objetivo aí com o Leicester City. A gente já montou o time, conseguiu montar o time em uma temporada só. Ah, mas é isso aí. Não esqueça daquela comentada, deixar aquele like. Quando for no pé 2017, vai ser totalmente diferente. A gente vai tentar montar um time em muitas temporadas, cara. Em 3, 4, até 5 temporadas pra gente formar um time forte aí. E realmente conseguir os títulos importantes e realmente suar pra ganhar os títulos aí. Tomara que o jogo também venha mais difícil e a gente se divirta bastante, belezinha? Vou ficar nessa aí, abração, fui! Life is good!